A gente vai transformar essa boneca velha rasgada em uma boneca novinha, é mais fácil do que você imagina. Eu vou descosturar todas essas partes aqui e sem estragar o corpinho porque ele vai servir de molde para que eu possa fazer a nova boneca. Essa boneca está muito suja, então eu vou lavar com um produto caseiro que ele limpa mesmo, limpa tudo. A minha filha ensinou esse produto lá no canal dela, vou deixar o link aqui abaixo do vídeo para vocês conferirem, tá bom? Desmanchei a boneca todinha, aí eu passei para ficar mais fácil de fazer o molde. Fiz os moldes com todas as peças e cortei no americano cru, vocês podem cortar em qualquer tecido. Cortei igualzinho que está no molde. Essa aqui é a parte da frente e a parte de trás. A parte de trás é essa aqui e essa aqui. Eu vou deixar o molde para vocês lá no meu blog, djanildaferreira.com. Essa parte aqui é aquela que a gente vai costurar no pescoço, aí eu cortei aqui também. Essas duas aqui são a parte de trás, o que a gente vai fazer? Vamos juntar aqui e vou lá na máquina e vou passar uma costura. Olha só, passei a costura aqui. Vai ficar assim, é o bumbum da boneca, está vendo? Olha que legal. Agora que passei eu cortei a costura aqui, essa parte está pronta de trás, eu venho aqui agora com o direito de cada tecido e vou juntar a parte da frente com a parte de trás. Vou colocar os alfinetinhos aqui que vai ficar mais fácil. Olha só, junta aqui assim. Pessoal, reformar uma boneca é mais fácil do que a gente imagina. Não pode jogar as bonecas fora porque estragou não, porque tem conserto. Essa aqui é a parte que a gente vai costurar o braço. Daqui para cima vai ficar aberto. Eu vou costurar aqui, daqui para baixo. Passei a costura aqui em cima, olha só, nos ombros, juntei aqui essa parte dos dois lados e aqui no meio eu dei só uma costura pequena. Vou deixar a marcação aí para vocês no molde. Olha só, e aqui ficou o lugar de costurar as duas perninhas. Vamos virar para o lado direito aqui, que agora é a hora de começar a costurar tudo direitinho aqui. Vai ficar assim, desse jeito. Vou posicionar a perna da boneca aqui. Olha só, o que a gente vai fazer? Coloquei aqui. Coloquei aqui, agora eu venho e ponho essa perninha aqui para fora para a gente poder costurar. Vou ajeitar aqui assim, olha só. Ajeito aqui e vou passar a costura na volta todinha aqui, olha. Aí vocês olham direitinho, se vai estar aqui posicionado direitinho, o pezinho virado para cá, tudo certinho. Está certinho? Eu vou usar aqui uma linha de pipa, que é uma linha mais grossa para a gente costurar. Vou começar de qualquer lugar aqui. Às vezes a borracha da boneca não é tão macio, vai ser um pouquinho difícil. Eu falo que reformar uma boneca não é fácil, mas vale a pena. Então, agora é isso aqui. Dá pontinho na volta todinha e costurar aqui a perna no corpo. Ajeito aqui e vou dando pontinho na volta todinha, tá bom? Vou costurar ela todinha aqui e volto para mostrar para vocês. Se tiver difícil, vocês podem empurrar a agulha com a ajuda de um alicate. Eu acho mais fácil puxando com o alicate do que eu fazendo fazendo força aqui. Vai ficar desse jeito. Igual era antes. Cortei uma tira de 24 cm por 5 cm, dobrei, costurei aqui na beiradinha e a gente vai costurar aqui na volta do pescoço todinho, que é para depois a gente costurar na cabeça da boneca. Eu estava até me esquecendo dessa parte aqui. Vocês podem fazer isso, gente, antes de costurar a perna porque vai ficar mais fácil. Põe o alfinetinho aqui na volta todinha, vai lá na máquina e passa uma costura. Prontinho. Ajeita aqui. Vem cá, vou costurar a volta todinha, igual eu fiz na perna. Boneca toda costurada. Agora é só a gente encher aqui, pôr a cabeça e está pronto. Pode pôr bastante plumante aí. Enchi bastante aqui o corpinho. Olha como é que fica direitinho, gente. Coloquei uma linha de pipa aqui, pode ser um barbante, uma linha mais grossa, o que vocês quiserem. Vamos passar aqui assim e amarrar no pescoço da boneca. Ajeito o pescoço aqui assim. Agora é só amarrar aqui bem amarradinho. Está pronta a boneca, uma boneca reformada. Está vendo? Essa linha tem que entrar direitinho nesse buraquinho. A gente dá um nó aqui e está pronto. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que eu tirei aquela mancha feia que a boneca tinha aqui na testa, gente. Aquela mancha de canetinha, vou mostrar para vocês. Fica aí até o fim do vídeo, tem muita coisa para contar para vocês ainda. Olha só pessoal, novinha em folha. Olha aqui, olha que linda que ficou, perfeitinha. Me conta aí nos comentários se vocês vão fazer, se tem alguma boneca aí na casa de vocês que está precisando de reforma. Até aquela mancha de caneta que tinha aqui sumiu. Eu usei essa pomada aqui para espinha, olha, a quinase. Só que como estava muito garrado mesmo, eu acho que é porque tinha muito tempo que estava a mancha aqui, ela precisou ficar no sol uns três dias, aí eu passava a pomada, deixava no sol, aí depois tirava a pomada de novo no outro dia, colocava mais pomada, precisou ficar uns três dias no sol para sumir de verdade. ó... Obrigado.